Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn, né, agora já com muita informação a respeito do jogo, muita bagagem agora, né, agora a gente já tem aí vários dados aí compilados do jogo, né, para poder utilizar, né, muito mais experiência no jogo, para quem não está entendendo o que eu estou dizendo, tá, do primeiro ao quarto episódio eu gravei sem ter feito o guia, tá, o guia eu gravei, é, terminei de gravar ele depois que, bem depois que eu gravei o quarto episódio, né, então até o quarto episódio dessa série aqui eu joguei basicamente no instinto, né, só reagindo ao jogo, né, o que o jogo mostrava eu reagia, agora a gente tem dados, né, a gente tem dados oficiais, né, do que realmente acontece com o jogo, como o jogo se comporta, como os castores se comportam e principalmente como a água se comporta no jogo, né, eu já estou aqui na velocidade acelerada porque eu estou com um déficit de castor, né, perdemos muitos castores aí pela velhice, porque eu parei de produzir castores e talvez esse seja o maior macetinho aí dos, dos dentes de ferro, né, os dentes de ferro eles têm esse problema, você não consegue manter a sua população, né, na verdade você até consegue, mas é muito mais difícil do que os calda-presta, né, os calda-presta você só precisa, é, deixar casas com espaço vazio pra que a população aumente, caso um castor morra de velhice, eles vão lá e faz outro castor automaticamente, né, é, mas o maior problema dos calda de ferro, dos dentes de ferro, eu acredito que seja o fato da migração populacional, eu acho que, talvez eu vá até sugerir lá no fórum dos desenvolvedores lá, pra que haja um botão de automigração, o que que esse botão faria? Esse botão você conseguiria especificar uma certa quantidade de castores, é, ociosos, né, castores sem emprego, pra que eles automigrassem para cidades que estivessem com déficit de castores, seria muito interessante isso, tá, todos os distritos tivessem esse botão, porque aí evitaria muitos problemas, que nem, por exemplo, o que eu tô tendo agora aqui, nesse distrito aqui, e a gente tem vários postos de emprego aqui nesse, nesse outro distrito aqui, mas se esses cinco castores que estão aqui começar a morrer de velhice, né, eu não tenho, eu, tipo, eu até vejo que eles estão morrendo, mas, normalmente, a gente tá na visão global, então a gente não tem muita ideia do que tá acontecendo, bom, beleza, vamos lá, chega de conversa, é, eu preciso, é, expandir, né, os dentes de ferro, eles são castores, é, expansionistas, né, eles dependem realmente de degradar o ambiente que eles estão pra evoluir, tá, e se a gente der uma olhada aqui em volta aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui, eu tava olhando aqui, né, fora da gravação, tava dando uma observada, né, não sou besta, tava dando uma observada aqui, que se eu fechar essa área aqui, ó, e tiver acesso a esse ponto aqui, essa área aqui, ó, toda essa área aqui atrás vai ficar alagada, né, e Timberborn é um jogo sobre alagamento, né, nós somos castores, então, é, uma informação importante aí, que eu não sabia, né, realmente, nos episódios passados, é que os castores, eles ignoram a altura, né, então se eu colocar aqui pra construir aqui uma represa aqui, ó, assim, os castores não tô nem aí, eles vão construir, assim, ó, vou construir aqui até a altura, porque eu vou descer ali depois, né, então, fazer uma escadinha aqui, ó, eles vão construir, tá, eles não tô nem aí, de cima pra baixo, eles constroem a altura que for, eles não se importam mesmo com a altura, eles ignoram, eles são que nem a água, né, eles ignoram a altura de cima pra baixo, aqui e dois aqui, e aqui a gente finaliza com uma escadola, aqui, 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 e aqui, beleza, eu tenho duas fábricas de tábuas, né, eu tenho 606 troncos, esses 606 troncos vão começar a desaparecer agora que eu vou construir barragens, né, e construindo isso aqui, a minha ideia é alagar toda essa área aqui, ó, isso aqui eu quero transformar num pátio industrial, então como a água obrigatoriamente vai passar por, deixa eu só verificar aqui a parte de trás, ela vai encher essa área aqui, vai encher essa área aqui, vai encher essa área aqui, essa área aqui é mais alta aqui lá, não, não é, é mais alta sim, essa área aqui é mais alta, então vai encher, nossa, vai encher tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai virar um lago gigante na seca, vai encher aqui, vai encher aqui, e a água vai passar obrigatoriamente por aqui, ó, a água vai passar, então eu vou transformar essa área aqui num grande pátio industrial, como assim pátio industrial, Marcelo? Conforme os castores forem chegando aqui, a gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou passar uma rua, né, passar uma rua daqui pra cá, certo, e essa área aqui eu vou transformar num pátio industrial, como eu disse, mas se a gente vai trabalhar com indústrias aqui, a gente precisa basicamente de energia, né, então essa área aqui vai ser a área da minha, da minha hidrelétrica, né, aqui eu vou fazer toda a área, a energia hidrelétrica nesse jogo é extremamente roubada, né, eu não sei, os desenvolvedores vão ter que fazer alguma coisa pra balancear, porque é muito roubado, nos períodos aí que não tá na seca, né, você consegue produzir uma quantidade absurda de energia com a roda d'água, né, eu não sei qual que vai ser a ideia dos desenvolvedores aí, mas eu acredito que eles vão pensar em algo, vou colocar uma plataforminha aqui, e aqui eu vou usar pra descer, aí, beleza, essa área aqui eu vou descer, então, deixa eu ver, olha, olha como eles fazem rápido, rapidinho eles vão fechando, ah, tá, detalhe, né, a gente tem que ver qual que é a vazão que a gente tem que dar pra essa represa que eu vou fazer, são um, dois, três, quatro, cinco blocos de vazão, a gente vai precisar, né, que são cinco nascentes, então eu vou fechar toda essa área aqui, eu vou obrigatoriamente fazer a água passar por aqui, e a gente vai transformar tudo isso aqui numa área, e agora, hein, se eu for passar isso aqui em linha reta, aqui deveriam ser dicks, né, mas eu preciso descer aqui, né, não tem jeito, então eu tenho que atravessar essa rua até aqui embaixo, porque eu preciso mexer aqui nessa parte inferior aqui, ó, tá vendo, tem árvores aqui que vão me atrapalhar, aí aqui, então, eu vou fazer um florestador, florestador não, um posto de lenhador aqui pra ele captar essa madeira aqui, colocar dois aqui, conforme eu for ficando desempregados, eles vão assumindo aí os postos, e aí eu consigo limpar essa área aqui, né, porque as árvores não me deixam limpar, o... eu consigo até tirar aqui, assim, mas eu perco o recurso, né, será que vale a pena? Ah, que se dane, que se dane, vamos limpar aqui, um monte de árvore seca, não vai nascer de volta, então, só limpa só, essa área aqui, beleza, ó, vamos ver como é que tá, ó, a água já deve tá subindo já essa altura, porque eu só tô permitindo duas passagens de água aqui, ó, então a água tá subindo num rate de três, né, um rate de três, falar em subida de água, eu vou dar uma alterada nesse meu sistema aqui, ó, como a gente viu que não deu certo, né, um, dois, deixa eu virar aqui a câmera, é horrível construir assim, três, quatro, será que quatro de altura dá? Deixa eu ver se eu colocar um com porta tripla aqui, que acontece, dá pra subir mais um, né, dá pra subir mais um, dá pra subir mais um, dá pra subir mais um, ah, não dá, tem que tirar, é, ali passa da altura máxima, então aqui vai uma com porta tripla, ó, aqui, só que eu acho que eles não conseguem subir lá pra construir, ó, eles só constroem dois de altura máxima, pra eles subirem lá, ah, na verdade eles conseguem sim, posso pôr essa plataforma tripla aqui, ó, nesse ponto aqui, e outra aqui, aí eles conseguem subir lá, deixa eu só fazer a rua aqui pra eles passarem, aí, boa, enquanto isso eles estão metendo bronca lá, deixa eu ver aqui, isso aqui vai inundar bonito, hein, vai ser legal de ver isso aqui, tá, aí aqui, agora como eu sei que eles ignoram altura, né, pra construir, então o que eu posso fazer aqui, eu posso espalhar plataformas aqui assim, ó, nas diagonais, que eles conseguem passar e construir toda essa área que eu tô querendo construir aqui, ó, e aqui do outro lado aqui é a mesma coisa, né, mas aqui por enquanto eu não tenho muita pressa não, tô com pressa mesmo é de fechar isso aqui, ó, essa é minha pressa, ó, agora já é um bloco só de água passando agora, ó, então essa água vai começar obrigatoriamente a subir já aqui, né, ela já deve tá subindo já, se a gente ficar prestando atenção aqui, ó, vai perceber que ela tá subindo nível porque a gente tem invasão de um bloco só, caramba, essa minha quantidade de castores aí tá me incomodando, hein, ou eu tô com 33 adultos e duas crianças com quatro incubadoras, bom, tudo bem que já tá pra nascer aqui as quatro, não, só duas, só tá pra nascer, mas tem duas crianças pra virar adulto, talvez, é, vamos ver, né, se a gente consegue voltar a manter o ritmo aí de de crescimento populacional, eles vão construir aqui agora, ó, plataforma tripla, não, cadê, com porta tripla, já tô entregando material, ó, opa, fecharam, cadê, 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 aqui, ó lá, ó, aí sim, isso aqui vai encher e depois essa água vai espalhar pra cá e aí ela vai encher essa área aqui, e, caramba, aqui tem uma saída, ah, beleza, mas é um bloco só, é um bloco mais alto do que eu quero usar, a parte que eu quero usar é exatamente nessa altura aqui, ó, então a água vai vir só até aqui mesmo, essa é a ideia, olha, ó, como enche rápido, muito rápido, tá, quando ela encher aqui, essa parte inferior, ela vai começar a vazar pra cá, ó, hum, aqui vai muita água, hein, nossa, olha a quantidade de água que vai sair aqui dentro desse, dessa lagoa aqui, eles estão quase finalizando aqui já, construindo já o último dique aqui e depois eles vão fechar aquela parte ali pra fazer as escadas pra passar pra cá, ó, deixa eu ver se deu certo aqui minha comporta tripla, deu certo, vamos fechar ela no máximo, tá, que ela é, ela vai me livrar aí de uma certa quantidade de água aí caso falte na seca, né, eu tô por enquanto com uma roda d'água só trabalhando aqui, mas a ideia é expandir, né, é, um castor em cada, aqui a gente consegue, consegue observar um, meio que um limite aqui, né, um castor em cada fazenda, é, um plantando e um colhendo, a gente tem meio que esse limite aqui, ó, né, eles não conseguem muito passar disso daqui, ó, então essa área aqui, apesar que eu posso pôr mais um castor em cada e aí eles conseguem pegar toda a batata aqui, né, é verdade, vamos aumentar aqui a quantidade de castores que a gente vai precisar, porque vai precisar produzir mais comida, então vou aumentar os castores aqui dessa área aqui, os meus trabalhadores, eu tenho três, tá, eles carregam 100% mais, então tá tranquilo, a água subindo, ó, eita, aí sim, nossa, vai ser da hora isso aqui, já tá começando a encher já o lago ali, ó, primeiro vai encher, vai encher muito rápido isso aqui, né, são cinco nascentes, pô, cinco nascentes é muita coisa, ó como enche rápido, olha isso, a velocidade, mano, olha isso, cê é doido, não dá nem para, opa, lá vem a seca, hein, lá vem a seca, tô tomando toda essa área aqui, vai encher isso aqui muito rápido também, e aí já vai esticar para cá, olha que cachoeira legal, ficou bacana isso aqui, temos uma seca em 2.7 dias, quanto eu preciso de água armazenada para 40 castores, castores, muito simples, né, conforme o guia lá que eu fiz, né, aproximadamente aí, bem aproximado, né, um castor em 24 horas consome um balde e meio, então a gente pega nossos 41 castores e multiplica por 1,5, né, dá 61,5 baldes por dia eles vão consumir, e aí a gente multiplica pelo período da seca, né, que a gente não sabe quantos dias vai ser, e a gente vai ter o valor de baldes que a gente precisa ter armazenado para que nossos castores não morram de sede, né, base, essa é a conta mais básica possível para você saber aí se você vai ter água o suficiente para o seu período de seca inteiro, será que vai dar tempo da água subir para cá antes do final, antes da seca chegar? Porque esse reservatório aqui é grande, ó, esse aqui vai demorar um pouquinho para ele subir, mas ele está subindo, ó, ele está subindo, essa mecânica da água do jogo é muito boa, nossa, é muito bom isso aqui, eu ainda tenho bastante tronco, ó, eles já começaram a fazer a limpeza aqui, ó, acho que eu vou cancelar, não, não vou cancelar não, vou tirar mesmo todas essas árvores aqui, estou nem aí, essas árvores secas aqui vai sair tudo, essa área vai ser alagada, falta meio dia para seca, eles já estão limpando, estão limpando muito rápido, né, isso que é bom, mas acho que eles não alcançam até lá o fim não, viu, vou clicar aqui no centro da cidade aqui, ó, a gente sabe até onde eles vão conseguir, eles só vão conseguir ir até aqui, ó, a não ser que eu faça mais ruas, e já está quase chegando no limite da construção deles, o importante é que eles vão conseguir chegar até aqui para fazer todas as construções, isso que é o mais importante, se eu conseguir chegar até aqui, eu ainda consigo abrir essa parte aqui, né, vamos ver até onde eu consigo ir com esse, só com esse centro da cidade, tirar aqui, vamos subir, de que não, né, a plataforma é mais baratinha, ela tem mais processos, mas ela é mais barata, aí, coloca a plataforma aqui para eles subirem, chegou a seca, hein, 9 dias de seca, aí a gente pega aquele 61,5 e multiplica por 9, precisamos de 553 baldes de água durante todo esse período de seca, né, vai dar tranquilo porque a gente já tem 450 armazenados, fora os que estão sendo puxados ainda aqui pelas bombas, ó, então a gente precisa se preocupar, conforme o guia, né, eu mostrei lá para vocês que é muito melhor que suas represas sejam profundas, do que que elas sejam grandes, né, o objetivo, a represa que eu digo, tá, é a represa, o reservatório de água, tá, não a construção represa, né, porque a gente tem várias maneiras de chamar um local onde a gente armazena água, né, uma delas é a represa, né, então tem a represa, tem o açude, né, tem vários, vários nomes, né, mas o mais importante é que estamos com água suficiente para passar todo esse período de seca aí, então não precisa nem se preocupar, provavelmente essas bombas aqui, elas vão conseguir bombear toda essa água aqui, né, já que cada uma dessas aqui bombeia a cada 35 segundos um balde, um balde d'água, não balde não, um bloco d'água, né, um bloco de 10 quilos de água, ó, eles conseguiram construir a plataforma inteira aqui, ó, essa parte aqui já era, o lado de lá como é que tá? Ó, conseguiram passar para cá, então eu ainda tenho acesso até onde, vamos ver até onde eles vão, deixa eu puxar aqui uma rua aqui, será que chega até lá? Essa rua ainda? Cadê meu centro da cidade aqui? Essa rua está indo, ó, aqui é o limite, né, aqui é o último bloco que eles chegam, né, é, para fazer as coisas, só que eles ainda têm o alcance, né, se eu não me engano, acho que é de mais 10, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí eles vão mais um bloco ainda aqui, além disso, para poder construir, mas o último bloco que eles chegam para fazer entregas, né, logísticas, é aqui, ó, é esse bloco aqui dessa escada, mas muito bom, a gente vai conseguir construir praticamente toda essa área aqui, todo esse empreendimento. Ah, tá, no episódio passado, se eu não me engano, eu construí a fábrica de papel aqui, né, só que tem um detalhe, né, a fábrica de papel precisa de energia, né, detalhezinho aí, passou batido, né, mas, é, aqui ela não vai fazer nada, galera, então eu vou ter que tirar ela daqui, ela tá só me atrapalhando aqui, não adianta, eu tô com dois armazéns grandes aqui, ó, mas já estão cheios, vou fazer mais armazéns, quanto mais armazéns, você tiver melhor, tá, não tem problema não, mete armazém aí, né, não estraga comida, então vai estocando, mano, vai estocando, 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 quanto mais você tiver coisa estocada, melhor, tá, principalmente comida, porque quando, conforme você vê que sua comida começou a cair, aí você já começa a já se preocupar em fazer mais fazendas, ó, a água já tá acabando aqui, ó, vamos ver como é que tá aqui o marcador, tá 34% aí do bloco aí, 33 agora, né, 33, 34% do bloco aqui com água, e ainda tem mais 5 dias ainda de seca, né, eu tenho 400 e poucos baldes, então tem mais que o suficiente, mas, se caso eu quiser mais água, eu simplesmente venho até aqui, né, e coloco em zero aqui, a água vai descer, ó lá, vai encher de volta o meu reservatório, ó, que beleza, né, o que falta no jogo é um ponto aqui embaixo aqui, ó, colocar aqui embaixo aqui um local pra drenar essa água de baixo pra cima, é isso que falta, tá, quando eles colocar isso no jogo, aí essa caixa d'água vai fazer sentido, tá, porque aí eu vou conseguir puxar a água de baixo, né, quando chegar a seca vai parar de subir a água, então o nível vai vir até aqui em cima, e aí essa água vai sendo drenada aos poucos lá por baixo, como toda caixa d'água, né, gente, não tô, não tô, não tô descobrindo a roda aqui, né, toda caixa d'água é assim, né, você estoca a água e depois você aproveita, né, a própria gravidade, né, pra puxar a água pela parte de baixo, a própria pressão da água, né, pra puxar a água pela parte inferior aí pelos encanamentos, mas como aqui a gente não tem encanamento, pelo menos por enquanto, eu não me espantaria se eles desenvolvessem um sistema de encanamento no jogo mais pra frente, né, já que os castores são tão evoluídos assim, acho que faria sentido. Então, eu tava pensando aqui qual que seria a maneira mais inteligente de fazer isso daqui, bom, conforme eu apresentei lá no guia, a roda d'água, ela não precisa, né, ela não precisa de uma grande quantidade de água pra rodar, ela precisa do mínimo possível, o que ela precisa de fato é de fluxo de água constante, né, que seja o mínimo de água, aquele fiozinho d'água passando ali embaixo dela ali, ela já vai rodar. Então, eu acredito que a melhor forma de fazer isso seja em zigue-zague, né, igual eu mostrei lá no guia lá, porque aí você consegue aproveitar toda a vazão de água, né, de uma maneira inteligente. Eu tava pensando aqui, é, a princípio a gente vai ter que fechar com dique, né, porque é a primeira altura, então aqui vai ser tudo dique, aqui, eles vão passar ali pelo lado de fora ali sem problema, né, e aí nesse segundo ponto aqui, eu vou fechar com dique também, mas depois a gente vai trocar alguns pra comporta, né, isso aqui é só pra gente dar início aqui aonde vai ser a nossa barragem, porque essa água, ela vai subir até aqui, então eu tenho que fechar essa parte aqui também, ó, essa parte aqui eu vou ter que fechar, que é onde eu puxei aqui, ó, fecha aqui, fecha aqui e fecha aqui, aqui não vai ter vazão, porque se a água chegar aqui, eu perco a água, né, então os castores vão vir até aqui, ó, já começaram, já esses castores são bons demais, bicho, cê é doido? Tem que tomar cuidado pra eles não ficarem presos do lado de lá. Então fazer uma, trocar essa rua aqui pra parte superior, eu acho que seria de bom tom, né, eu vou tirar essa rua aqui pra eles não conseguirem mais passar, tirar essa parte aqui da rua. É que se eu deixar assim, eles constroem mais rápido, né? Não, vou tirar não. Porque se eu colocar a rua por cima agora, eles vão simplesmente ir construindo aos poucos aqui a parte superior, mas eu vou puxar a rua já por cima aqui, ó, assim, ó, deixa eu fazer assim que tá bonito. Não sei por que eles pularam esse bloco aqui, ó. Vai tronco, hein, fazer essas represonas aqui. A parte boa é que a minha quantidade de castores tá aumentando, né? Então isso, né, deu certo. Então tô aí com 47 castores, então tá ok. Últimos dias da seca, temos 180 baldes, provavelmente... Eita, o que aconteceu aqui? Ah, a minha parte... Ah, tá, beleza. Ok. Tem algum problema? Não, porque já vai voltar a água, né? É... Secou e morreu toda a minha plantação, mas eu tenho bastante comida armazenada, então tá ok. Né? Essa parte aqui vai manter produzindo árvores, né? E essas árvores aqui, ó, está secando e morrerá em 9 dias, tá? Então tá tranquilo, já vai voltar já, a gente precisa se preocupar com isso. Tá? Aqui tá... Tá tranquilão. Né? Temos uma boa caixa d'água aí. Agora eu já tenho que fechar de novo isso aqui, né? Ela tem que voltar pra altura máxima que essa comporta, tripla. Aí, boa. Estamos chegando ao fim de mais um ciclo. Inicia-se um novo ciclo e aí essa caixa d'água volta a encher. Chegamos a 26 dias, hein, no ciclo 8. Caramba! Ó, voltou, a seca terminou. A água começa a subir aqui de novo, ó. Olha lá que beleza. Nossa caixa d'água volta a subir. Olha ela só bem rápido, né? Caramba, é impressionante como, ó... O fluxo da água das nascentes é muito roubado, mano. É muito roubado, é muita coisa. Já tem 4 castores sem emprego. Vai começar a nossa cachoeira aqui, porque vai subir o nível da água, né? Olha lá. Inicia-se a cachoeira e volta de novo a plantar e volta de novo tudo a acontecer. Teve um castor que tava com sede ali, não sei por quê. Não sei por quê, eles estavam com sede, não. Tinha água armazenada, mas ok. Beleza. Isso aqui vai ter que encher de novo, né? Essa parte aqui vai ter que encher de novo. E agora faria muito mais sentido eu colocar as minhas bombas d'água aqui, ó. Nesse ponto aqui, né? Porque a bomba d'água aqui, ela pega 6, né? A bomba d'água desses castores aqui, dos dentes de ferro. Ela pega 6 de profundo. Até onde ela vai lá? Aí que beleza. Tá? Mas isso aqui não é tão urgente, não. Aquela quantidade de água que a gente consegue armazenar lá é mais que o suficiente. Ah, na verdade eu sei o que aconteceu. Não, eu sei o que aconteceu. Essa outra água que tava aqui é do outro distrito. Os caras vão ter que consertar isso. Não tem jeito, mano. Tá aqui essa água. Ó. Tá aqui nesse distrito. Por isso que tava marcando ali que eu tinha o suficiente. O que eu posso fazer? Eu posso fazer mais um reservatório grande, né, de água. Porque aí eu vou ter mais 300 baldes pra próxima seca. Porque aqui tá meio bagunçado aqui, né? Como é que eu vou fazer isso aqui nesse local aqui? Porque isso aqui vai sair daqui depois. É... Eu vou tirar essa área aqui então, ó. Vou remover essa área de plantio. Desenraizar aqui. É 2 ou é 3? É 2, né? Desenraizar essa área. Prioridade alta aqui, por favor. Vai faltar algumas engrenagens. Deixa eu colocar pra fazer mais engrenagens aqui. Que eu preciso de despausar isso aqui. Tenho dois castores parados sem fazer nada. Volta aí a produzir aí, mano. Vai. Alguém vai trazer tábua pra você já, já. Fica de boa aí. É, parou toda a produção de tábua, né? Porque tava sem energia. Eu acredito que eles não vão conseguir construir aqui, ó. Essa área aqui. Eu acho que seria mais inteligente eu fechar aqui, ó. Se eu fechar aqui, aí eles... É, tem que ver. Calma aí. Deixa eles terminar primeiro. Que aí depois a gente... A gente chega aí num consenso. Mas, a princípio, a minha ideia do zigue-zague, né? Das rodas d'água. Ela vai por aqui, ó. Então, começaria aqui nesse ponto. Começaria aqui, assim. Aqui. Eles não constroem em cima das árvores, né? Droga. Mas, como é o zigue-zague, então, automaticamente, aqui teria um bloco de altura. Nesse ponto aqui, teria um bloco de altura. Então, eu já puxaria mais dix aqui, ó, né? Qual que é o problema aqui? O problema é... Como é que eles vão passar pra construir, né? A parte dos eixos. É, a parte dos eixos aqui ficou prejudicada. Porque aí eu vou fazer as rodas d'água. Conectar uma na outra através de eixo. Eu posso fazer uma roda d'água ao lado da outra. Só que aí estragaria o meu esquema da vazão mínima da água, né? A outra caixa d'água vai vir aqui, ó. Nesse ponto. E eu coloco uma rua aqui pra eles poderem acessar ela. Aí, pronto. Agora eu vou conseguir armazenar pelo menos 600 de água aqui. Fora os reservatórios pequenos que eu não vou remover, não. Tem bastante comida estocada. Será que eu tô fazendo a altura certa disso aqui, mano? Acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu já sei o que eu vou ter que fazer. Vou ter que mudar o esquema aqui da chegada aqui. Quantas rodas d'água eu vou querer? É... Cada 10 eu vou ter 1.800 de energia. Cada 10. Acho que umas 30 tá bom, né? Acho que 30 tá de bom tamanho. Essa parte aqui eu vou fechar também, né? Essa parte aqui vai ser fechada. E essa parte aqui vai ser fechada, sim. Aí, boa. Será que dá pra fechar aqui por causa desse... É, vamos ver. Deixa ele chegar ali que a gente vai saber. Não, aqui não vai ter, né? Marcelo, presta atenção, pô. Aqui vai ser a vazão. Não consigo clicar na construção da porcaria da rua. Me ajuda aí, joguinho. Boa, não consigo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo demolir direto. Aí, demoliu, eu consigo. Não tava conseguindo apertar delete. Aí, tira aqui. Tira aqui. Boa. E aqui vai ser uma vazão dupla. Sempre, né? Então, aqui pode ser represa. Se é sempre, então pode ser represa. Uma aqui, uma aqui, certo? Aí, a gente precisa de mais... É, três vazão, né? E aí, pode ser comporta. Não esqueçam que a água continua subindo, hein? Eu tô lá, fazendo lá as coisas lá. Essa água, ela vai subir aqui. Deixa eu ver. Hum, ela tá na mesma altura de lá, ó. Ih, rapaz. Essa água vai fugir por aqui, ó. Medir errado. Eu vou ter que fechar isso aqui, ó. Vou ter que fechar isso aqui. Ai, caramba. É, eu tenho que, no mínimo, fechar isso aqui, ó. No mínimo. Fechar essa área aqui, pra eu poder fazer isso que eu tô planejando aqui, ó. Porque quando a água subir, nessa altura aqui, ela vai subir lá do outro lado também. E lá, ela vai fugir do mapa. Aqui, ó. Ela vai escoar por aqui. Vai encher ainda mais esse reservatório aqui, né? Vai espalhar mais um pouco. Mas o mais importante é que ela vai conseguir chegar aqui no canto do mapa, ó. E chegando no canto do mapa, como vocês viram lá no guia, ela vai embora. Caramba. Pra chegar até aqui, pra fechar essa área aqui, vai ser difícil, hein? Putz. Ó, tá longe pra caramba, mano. Os meus castores, eles até... Ó, não tô conseguindo nem pegar mais metal aqui. Eu já tenho um monte de metal guardado. Os meus castores, eles até vão até lá, mano. Mas, putz. E tá muito mais fácil fechar aqui, né? Dois de altura aqui, do que lá. Deixa eu ver qual é que tá a distância aqui. Ó, aqui já tá praticamente no limite, ó. E tem mais essa altura aqui também, ó. É, eles têm que fechar toda essa área aqui, ó. Nossa, não esperava por isso. Agora, agora complicou a coisa toda, hein? Tava meio que tranquilo, mas agora eu já não tô mais tranquilo, não. Eles vão ter que vir por aqui. E aqui, eles vão ter que fechar essa área aqui com o dique. Essa área aqui vai ter que ser isolada. Essa área aqui, eles vão conseguir passar por cima. Eu tenho que fazer outro distrito, né? Não vai ter jeito. Vou conseguir passar por aqui. E aí, eles vão vir por aqui. Descer aqui. Ó, a água já tá subindo já. E a ideia é que eles travem... É, uma obra faraônica mesmo essa aqui, né? Ô, louco, bicho. Vou ter que... Ó lá, a água subiu, ó. Vai fechar aqui, ó. Que eu não posso tirar essa porcaria daqui. Eu posso tirar isso aqui daqui, desconstruindo? Deixa eu ver. Não, eu não consigo desconstruir, ó. Não consigo demolir isso aqui. Ah, dá pra tirar com desraizamento. Nossa, tudo a ver. Aí sim, aí o jogo mostrou que realmente... Tá em outro nível, né? Mas ok, eu vou fechar com o dique aqui pra eu não perder essa área aqui. Acho que eles construíram outro reservatório, né? Porque a seca tá chegando em três dias. É um belo alagamento que eu fiz aqui, viu? Um belo alagamento. Tem que respeitar. Esses castores não vieram aqui pra brincar, não, galera. Estão aqui pra... Os dentes de ferro aí, eles são realmente expansionistas. Deixa eu colocar aqui a escadinha. E esse aqui é o meu objetivo, ó. Eu tenho que fechar essa área aqui pra continuar o projeto. Assim. Pra gente poder mexer com aquele parque industrial lá. Ó, a água já chegou até aqui esse ponto. Eu até poderia já começar a fazer essas rodas rodarem com esse fiozinho de água que tem aqui. Mas fechar aquela parte lá, do lado de lá, é... Né? É essencial. Mas aqui eu já consigo iniciar alguma coisa já. Se eu puxar... Deixa eu ver. Ó, a conexão, né? De energia aqui. O eixo aqui, né? De energia, ó. Ele não consegue conectar nessa altura da roda, tá? Então a roda, ela tem que tá sempre, né? Os eixos tem que tá sempre um acima da altura onde a roda tá. Né? Ou a roda tem que tá um abaixo, né? Pra poder conectar esse bagulho aqui. Pressão minha ou eles não tão conseguindo armazenar água o suficiente? Vamos lá, galera. Tá chegando a seca aí, mano. Guarda a água aí. Deixa eu aumentar a quantidade... O tempo de trabalho aqui. Porque eles tão muito devagar, viu? Tô gostando disso, não. Deixa eu fazer mais uma bomba. Aonde eu posso fazer. Eles não conseguem. Infelizmente, não dá pra atravessar pela comporta, né? Não tem o que fazer. E eu acho que eu esqueci de fechar essa comporta aqui na última seca, ó. E aí eu perdi muita água. É, eu esqueci de fechar essa comporta aqui, ó. Na última seca. Eles vão ter que fazer algumas coisas, né? Nesse sentido. Algumas boias pra poder identificar o quanto tá cheio, o quanto não tá. Tá. E aí no próximo dia eles podem descansar. Esse dia aqui foi um dia inteiro de trabalho. Aí o próximo dia eles já podem descansar antes da seca. Né? Quando eu coloco eles pra não descansarem, eles perdem o bônus do conforto. Deixa eu desligar isso aqui. Eu não vou precisar de mais engrenagens por enquanto. Aí, beleza. Eu vou fazer o seguinte, então. Como eu já tenho um fio d'água passando aqui. Eu vou tirar essa parte aqui. Né? Vamos demolir isso aqui. Até eles chegarem lá do outro lado, lá vai demorar. Porque eu vou ter que fazer outro distrito. Então eu vou remover essa área aqui, ó. Assim. Aí essa água vai conseguir passar pra cá. E aqui eu vou colocar mais diques, né? Aqui, ó. Eles vão vir assim, ó. Até... Não sei até onde. Até aqui, ó. Porque depois eu tenho que medir aqui. Porque vai ser zigue-zague aqui, né? Eita, os castores dormiram lá do outro lado. Tá com sede esse vagabundo aqui, ó. É, zero dias. Pra seca. Vamos fechar esse nosso reservatório aqui. Né? Essas duas aqui. Fecha as duas. Né? Pra segurar... Oh! Coloquei zero. Segura essa água aí, mano. Né? E aí eu vou diminuindo essa comporta aqui, aos poucos. Pra ela ir jogando água lá embaixo. Lá aí. Eu consigo manter, né? Utilizar toda essa água que tá guardada aqui pra esses castores beberem. Eu tenho pouca água, né? Armazenada em relação ao que os meus castores precisam beber. Então eles têm que trabalhar nessa bomba aí, mano. Mete bronca. Enquanto eu tiver água nesses reservatórios aqui, pelo menos, tá bom. Esse aqui acabou de encher, ó. Então acho que vai dar. Eles tão conseguindo fechar aqui, ó. Então tá tranquilo, ó. Baixou aqui o nível já, né? Por causa da seca. Ah, eles conseguiram fechar aqui, ó. Menos mal. Beleza. Então a água já não passa por aqui. Então o único caminho que a água vai ter vai ser esse aqui, ó. O plano... O plano segue. Colocar uma escada aqui. Qual que vai ser o problema aqui? O problema vai ser que esses eixos... Os castores não conseguem passar pelos eixos. Então a gente vai ter que construir os eixos... É... De fora pra dentro, né? Vai ter que construir esses eixos aí de fora pra dentro. Vamos dar uma acelerada aqui nessa... Nessa prioridade aqui, ó. Nessa área. Pra eles já fazerem essa parte aqui. E eu conseguir... Conseguir continuar colocando as rodas d'água aqui. É uma seca menor, né? Essa seca aqui, ela é menor. Então a gente passou por uma de nove dias. Então essa aqui vai ser... Né? Brincadeira de criança. Bom, como eu tenho onze castores sem emprego... E eu tenho... Dois, quatro castores aqui nesse outro distrito aqui do outro lado. Eu vou migrar seis castores. Pra lá, né? Ter castores sem emprego é importantíssimo, tá? Não fiquem o tempo todo mantendo seus castores empregados. Porque se caso o castor morrer de velhice e ele for, por exemplo, de uma bomba d'água ou alguma coisa assim... E você não tiver como repor ele, você vai se dar mal. Então mantenha sempre alguns castores aí na reserva, tá? Porque eles morrem de velhice constantemente. Vamos migrar aqui seis de população pra lá. Eu tenho onze disponíveis. Sempre os sem emprego vão primeiro, tá? Aí. Mandei seis pra lá. E agora eu vou despausar aqui os meus... E vou colocar quatro construtores aqui, ó. E aí eu acho que eles já começam a fazer pelo menos esse dique aqui. E a gente consegue ver até onde eles chegam nessa área aqui, ó. Porque o objetivo, né? Como dizia o Dr. Gore, é a conquista. Ó, o meu reservatório baixando de água. Mas eu tenho ainda aqui mais um pouquinho. Vamos baixar aqui, né? Pra essa água aqui descer, ó. Colocando zero aqui, essa água desce inteira. Ó, depois que acabou já pode subir de novo, tá? Já não esquece, porque quando voltar sair da seca aí essa água volta. Ninguém vai morrer de sede, tá tranquilo. A gente passou por uma seca de nove dias. Pô, isso aqui é piada. Eu não sei se eles conseguem demolir isso aqui, ó. De cima pra baixo. Eu acho que não. Acho que demolição eles têm que estar no mesmo nível. Porque se fosse, eles já estariam demolindo, ó. É, acho que demolição eles só conseguem... Só se estiver no mesmo nível do que eles estão demolindo. É como se estivesse cortando a árvore, né? Você é obrigado a descer. Sacanagem, vou ter que fazer uma escada pra poder limpar essa área aqui, ó. Obrigatoriamente, vou ter que fazer uma escada. Vou passar a rua aqui, porque eles vão ter que andar aqui em cima. E aí eu acho que com essa rua aqui eles conseguem limpar toda essa área aqui que tá me atrapalhando essas árvores. Ó, eu vou aproveitar que eu tenho alguns castores parados e tá pautando o tronco. Vamos colocar aqui, ó. Alguns postos de lenhador aqui nessa área aqui, ó. Pelo menos quatro. Aqui, pra eles limparem essa área aqui, ó. Tem bastante tronco pra pegar aqui. Não é tanto assim, né? Mas tem uma quantidade razoável aqui de troncos aqui pra ser retirado. E eu posso ainda, né? Infelizmente, eu acho que eu não consigo tirar essas árvores daqui. Mas eu não consigo descer aqui, mano. Nada fazer o alcance, porque eu não determinei a área. Claro que eu esqueci, né? A área aqui de... Aí, pronto. Pra eles removerem isso aqui. Voltou a subir os troncos do nada. Eu tava com zero, agora eu já tô com 220. A seca já vai acabar. Aí aqui eu tenho que baixar de novo aqui pra meio de altura, né? Essas duas comportas aqui tem que ser baixada pra meio de altura. Pra que tudo aqui volte ao normal. 0.1. Essa aqui eu já subi de volta, ok? Vamos aumentar a prioridade da retirada dessas árvores. E vamos ver como é que tá lá. A seca terminou. E vamos ver como é que... Nossa, eles tiram muito rápido as árvores. Você é doido? Ó, eu consigo descer aqui e tirar todas essas árvores aqui, ó. Dá pra fazer. Faço uma rua aqui, né? E aqui eu coloco uma plataforma e duas escadas. Aqui e aqui, ó. Pronto. E eles conseguem chegar lá embaixo. Tem castor reclamando de sede aí, mas tem água, né? Eu acho. Nossa, mas foi na hora que acabou a seca. Eu tô no laço aqui nesse reservatório meu aqui de água. Eu tô muito no laço. Não pode fazer isso, mano. Ó lá, o pessoal tá com sede, ó. Ó, um morreu de sede. Um morreu de sede. Ah, eu não tenho água aqui. De novo eu tô confundindo os reservatórios, ó. Vou colocar aqui pra eles já trabalharem. Vamos, gente. Eu mandei vocês trabalharem, porque vocês foram dormir. Dois morreu de sede. Três, quatro. Caramba, esse negócio dos reservatórios tá me atrapalhando, mano. Da visão global aqui em cima, aqui, ó. Tá me atrapalhando, porque eu tô levando água pra cá, ó. E aí tá somando essa água aqui também, ó. E aí eu tô ficando com zero de água aqui. E tô esquecendo toda hora que tá trazendo água pra cá. Bom, eles tão construindo essa parte aqui. Vai ser um pouco demorado, né? Eu não vou me estender mais muito nesse episódio, mas deu pra vocês verem qual que é a minha ideia, né? Eu quero fechar essa área aqui pra que eu possa alagar o lado lá de trás. E no próximo episódio eu preciso bombear mais água, né? Eu tô bombeando pouca água, né? Vou finalizar esse episódio por aqui. Acabou a seca. Perdi aí vários castores pra sede, né? Por não conseguir visualizar direito os meus recursos. Tá sendo um problema aí pra mim. Deixa eu baixar aqui de novo. Por que que eles tão com fome aí? Vai todo mundo comer. Boa. Eu não vou fazer visualizar direito os meus recursos. Tá? Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Perdi aí vários castores, mas ainda tô com um ritmo bom aí de crescimento da população. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.